Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedidas não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Você é minha glória nesta vida Minha joia preciosa e preferida Energia que eu dependo pra viver As horas de alegria que eu vivo De repente vejo tudo sem sentido Se não for vividas com você Em seu corpo encontrei meu paraíso Troquei tristezas por sorriso Amor assim jamais eu conheci Você é minha fonte de carinho De um leão me transformou em carneirinho Meu amor como você me faz feliz Nosso amor É feito de prazer e de paixão A cada dia temos novas emoções Entre beijos, abraços e suor Nossos corpos São dois explosivos em fogueira Uma praça e uma simples brincadeira Termina sempre numa explosão de amor Tristeza Tristeza Porque você não foi embora E faz esta saudade lhe acompanhar Tristeza Porque você não vai agora E mande a felicidade em seu lugar E mande a felicidade em seu lugar Tristeza Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade Traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade Vem felicidade Traz de volta o meu bem Vem felicidade Vem felicidade Eu acho que você não vai agora Masrr Ad갑inho Arrum